E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Aham, aham O JP ganhou até em um momento oportuno Mas cê sabe que o Apolo no momento é o testemunho Vou matar essa dupla de Guarulhos Infelizmente amanhã mais estudantes vão fazer falta aluno Mas calma aí, pera aí, sabe por favor Sou amanhã, então hoje eu vou ser um professor Cê entendeu como é que é? Porque eu dou trabalho, mata a dupla de GR Pá, chega aqui, mata, se matamos pra caralho Aê, na moral, GR me lembro aeroporto Alguém traz um avião pra eu comportar eles e tirar do meu bolso Aê, sem vontade, você não é cruel É professor na minha casa, é a la casa de papel Eu só lembro da aeroporto, eu moro a fé Tem mamonas, tem batalhas, é fofinho Só lembra do que quer Aê, cê entendeu? Sabe, eu vou além Se eu tô no bolso ou se eu não tô O importante é ter as de cem Como que eu só lembro do aeroporto Em pleno 2022 Se o Apolo já colou na estudante E lá ele ganhou dos dois Sem maldade eu lembro de tudo que tem lá Já saí da zona oeste pra colar e te amassar Mas você vai me amassar e eu tô fazendo poesia E hoje em dia aposentado e eu batalhando todo dia Vem, cê entendeu? Pois você é um vacilão Pega os méritos do passado e enfia na sua bunda O que eu faço aqui é confeditação Ah, demorou Na moral, você só tá de drama Se eu tô aposentado, o que que tá rimando aqui? É um holograma? Eu não tô entendendo Vem, cê tá aqui, mas sempre é gay E hoje vai apanhar o aposentado a mais de um mês Ah, realmente é um holograma bacana Poderia atecer, mas não esquece, eu sou uma dama Não entendeu qual que é? Pois você tá na minha grama E daí, qual que é o problema de ser dama? Vamos lá Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então Cê não entendeu, parceiro Por isso que cê me erra Não adianta mandar um salve Cê ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano Calma, eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão Que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas tu acaba na história Difícil a fazer melhor chaminha É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós já tá vendo só contra a minha Gente, eu tô arrogante Também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir uma dica pra você Mas também Não esquece, eu vou falar Agora o teu espelho Tá que pega É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da vida Não sei te ensinar a ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Se aqui tá bom indica E tão bom de MC Me dá uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abraça asas Eu te indico como sair A porta serventilha da casa A serventilha da casa Deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Posto e tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Mente fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano, no fim Você que mostrou Tua própria febote Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Baixa a nave Enquanto eu faço o tempo Desse clima Já que esse era o papo Do round Não é vacilão Pega a chave, guri Porque eu tô abrindo teu caixão Palmas, família! Se eu te matar Você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar Você vai levantar E o meu livro Eu vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha Tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Você falou que Vai matar ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou minha ideia Não sou uma pessoa Você mata meu corpo Que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E isso é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver no chão Porque você foi snob E depois você conta Para o barreto Qual o gosto do boot do Bob Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou camarada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Sua ideia se seguida Mas você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Não pode crer Por isso que você não obteve O gosto do boot do Bob E o gosto de caminhada O mesmo tipo daquela Quisera um carteiro E eu não sei Claro que eu não tive A mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob É a organização maior do Brasil Minha função é bagunçar ela É a minha praia Então faça sua rica E paga a sua vida Por isso que eu vim te dizer Eu rimo de televisão A sua noiva Eu fiz foi Daí morrer e morrer Eu rimo de tudo Eu levo Por isso é desde pequeno Que eu faço isso Mano igual Julieta Você é igual o homem Eu senti o gosto E veneno Nossa O boi vai organizar maior Você bagunça ela E eu não te aponto o dedo Você só esqueceu de levantar Minha função Quer te matar Porque você beijou Com o meu brinquedo Só que você tem que entender Que eu sou exemplo Eu sou o seu vinte Só que a bandeira preta Saiu do balão Já vai tempo É essa porada Você tem que entender Que tem medo Eu sou o vinte E todo menino Vai falar que eu nasci um brinquedo A oi me livre a lei Por isso que agora Coroção Eu disse brilo Na verdade mano Eu te jogo pra praéia E aí você vai falar Que caiu com estilo Você não é meu brinquedo Da hora Vai ser o por isso Que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo Que tá aqui Te ouvir Então por que que Escrito Guri Embaixo da sola do teu pé É isso aí Olha o que eu tenho Talvez Eu sou o sítio mais pesado Da tribo Que incendiência É bacana Talvez É bacana Talvez O-O-O! O-O! 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 A Bíblia do J.P. Oê, Otho! No fundo do poço E nesse momento eu mato o adversário Cê deu sorte no sorteio Mas muito azar no adversário Pega a visão aí, JP Cê tá ligado, rimando com o meu Cê se fudeu, eu não conto com a sorte Cê tomou comigo, eu só conto com Deus Cê tá ligado, mano, eu vou matar Cê tá ligado, mano, eu vou matar Cê vem tentar comigo, tá ligado, mano Que coisa louca, nessa base eu vou te machigar E consigo o drate que tá na minha boca Cê tá ligado, eu vou matar Cê tá ligado, eu vou matar Vem pra você, eu vou te esquecer Como você vai conseguir uma assassina Você conta com Deus, isso que isso ele entendeu Pode contar com o Senhor, o meu é o mesmo que o seu Mas você não entendeu, porque eu tô nessa sessão Mas o seu maior pecado foi falta de exposição Mas a culpa é de Jesus, então deixa eu te falar O Senhor é meu fator e antes não faltará Cê tá ligado, amigo, você é muito fraco, eu comi de porrada Vai perguntando, é outro que o que é? É a tropa da bachada É a tropa da bachada Então vai se abaixando Sua moral, porque agora cê trocou um cara que aqui tá na fúria Tipo uma miradinha de injúria Quando eu rio aqui, é a língua dos anjos Eu saio daqui falando uma bachulha Cê tá ligado, amigo, cê tá ligado que o rap aqui não é viagem Eu faço a língua do rap, eu faço a língua da bondagem Você quer falar de Jesus, cê tá ligado, se é palmeirense O teu foco é só um diabo, então sai desse corpo que não te pedece Não pertence, eu não tenho pertence Disposto é aquele que vence Mas agora eu vou te responder Tá ligado, tá ligado, é o suporte, só pertence a você Cê tá ligado, mano, que você se fudeu Cê falou que eu mando o suporte, eu mando o suporte, só fala do meu Meu parceiro, deixa eu te dizer Cê tá ligado, mano, pode falar Você é o regresso, eu levantei minha perna e fui pra trás do meu progresso Já me sento em pilha afiado, cê vou fazendo meu improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado Eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar pra E você não funciona, esse aqui vai dar esse começo Você é fraco pra caralho, quando eu rimava tava me assistindo que eu penso Só que isso aqui vai ter meu fofinho, isso aqui não é descomer equipe Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do rio e você é só um piso Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato Porque não desafiou, mano, quando teve oportunidade Porque cê é zoado, mano, vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece Eu não tô dentro do bolso, só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso, vai aí, favor, pai, guardeiro E sai do meu, vai aí, no começo, sai do meu E sai do meu, que eu saio tudo que tá no meu bolso Mesmo que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no seu lugar Eu não gosto de ficar porra, eu não faço você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora do jogo Tá vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de fight Aí cê busca revanche no quase Para de revanche no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora o mais um tá difícil de correr atrás Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque eu largou na frente De virada é pena gostoso, pega minha mente Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do pick-diva pra ir pra ver Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não aguento minha dor Não aguento minha dor Não aguento que se calore Se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor Por que é zoado? Foda-te, mas não retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase Aí nem bater, cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou o meu passo Pega a visão Pega a visão